Segundo o boletim da vacinação contra a Covid-19 emitido pela Fundação Municipal da Saúde, cerca de 86% da população vacinável de Tubarão já recebeu a segunda dose da vacina. O número corresponde a quase 75% da população total da cidade. Até o momento, foram imunizadas com doses de reforços 40% da população vacinável e apenas 9% da população total. Lembrando que podem ser imunizados com a primeira dose de pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose está disponível nos postos de saúde para pessoas que realizaram a primeira dose da Pfizer há pelo menos 8 semanas e pessoas imunizadas com a AstraZeneca devem aguardar 10 semanas para receberem a segunda dose da vacina. Para imunossuprimidos, a dose de reforço está disponível para todos que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias. Nos demais casos, deve-se aguardar 5 meses.